31 de janeiro de 2019 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, Chegará o dia em que muitas verdades da fé serão desprezadas e muitos escolhidos para defenderem a verdade irão recuar por medo. Muitos agirão como Judas e entregarão tesouros aos inimigos. Sofro por aquilo que vem para vós. Peço-vos que sejais defensores da verdade. Não temais. Meu Jesus precisa de cada um de vós. Dai o melhor de vós e sereis recompensados generosamente. Acolhei o Evangelho do meu Jesus, pois somente assim podeis encontrar a salvação. Não permitais que as novidades dos inimigos vos afastem da verdade do meu Jesus e do verdadeiro magistério da sua igreja. Avante com coragem. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Ficai em paz. Legenda por Sônia Ruberti